Quando você vem andando com uma vela acesa nas mãos e você encontra uma outra pessoa que está com uma vela apagada nas mãos e você cede a chama da tua vela, as duas pessoas são beneficiadas. Quando você vem andando, você está com uma vela acesa e a outra pessoa com uma vela apagada, você empresta, entre aspas, a chama da tua vela e você nada perde. Quando você cede a chama da vela que está contigo, ambos ficam mais iluminados.